Pois é, foi liberado, está liberado, já vai começar a ser pago a partir de segunda-feira o fundo do PIS-PASEP. Vamos falar do PIS, o PIS que é o Programa de Integração Social exatamente para os trabalhadores. Os trabalhadores têm o PIS, o funcionário público tem o PASEP, embora o programa depois de 88 ficou unificado. O PIS pago pela Caixa e o PASEP pago pelo Banco do Brasil. Eu vou conversar com o Tiago Assis Pires de Araújo, que é gerente regional de atendimento da Caixa. Está em Blumenau, mas atende toda a nossa região aqui, desde Mirim Doce até Itapema. Tiago, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvinte da Rádio Menino. Prazer em falar com vocês. Pois é, Tiago. Agora liberou de vez, eu diria assim, o pessoal que tinha mais de 60 anos, já no começo do ano teve direito a retirar as cotas do PIS-PASEP. E agora, para todas as idades, é isso? Perfeito, Elias. O Governo Federal, no intuito de injetar aí alguns bilhões de reais, algo em torno da ordem de 28 bilhões de reais, fez essa concessão através de decreto, contemplando aí o total de quase 21 milhões de cotistas do PIS. Nós temos um calendário a ser seguido, mas essa é a boa nova. Todos os contribuintes cadastrados no fundo PIS-PASEP entre 1971 e 1988 terão acesso ao saque de suas cotas através do decreto do Governo Federal. Esse anúncio ontem, inclusive, ele resultou em muitas ligações aqui para a emissora, e para as nossas rádios também de Blumenau e Lages. Exatamente, muita gente ainda confunde, né? Você falou de 71 até 4 de outubro de 1988. O PIS não existe mais? O PASEP não existe mais? Como é que funciona? Porque, na verdade, o PASEP... O PASEP é pelo Banco do Brasil, né? O PIS é pela Caixa, é isso, né? Perfeito. O PASEP, Banco do Brasil, PIS é pela Caixa, só que até nesse período, os trabalhadores cadastrados trabalhavam com regime de cotas. Posterior a isso, com a legislação trabalhista, ele passou a ser aquela remuneração a qual o trabalhador saca com o desligamento da empresa ou recebe o abono do governo a quem recebe até dois salários mínimos, né? Então, muda-se a forma de remuneração da contribuição e muda também a forma de resgate do valor. Por isso, a liberação de quem trabalhou sob o regime de cotas, e não os trabalhadores que hoje trabalham sob o regime atual do PIS. Perfeito. Agora, você falou também de um calendário de pagamento. Como é que vai ser esse calendário? Vamos lá. É bom a gente ressaltar isso com os ouvintes, para que tenham certeza e a garantia das datas corretas para buscarem o seu direito. O calendário inicial vem agora dia 18, segunda-feira próxima, para contribuintes que estão no regime de cotas com idade a partir de 57 anos. Quem tem a partir de 57 anos, do dia 18 do 6 ao dia 29 do 6, pode procurar uma agência da Caixa ou, primariamente, buscar ali no site www.caixa.gov.br barra cotaspis ou no 0800 0800 726 0207 para identificar o seu direito, procurar uma agência e resgatar ali o valor que lhe é devido. A Caixa sustenta os pagamentos do dia 30 do 6 até o dia 7 do 8 e dá sequência ao pagamento no dia 8 do 8, fazendo crédito para todos aqueles cotistas que têm conta na Caixa. Interrompido aí do dia 8, voltamos ao pagamento no dia 14 do 8, aí sim, para todos os contribuintes, para todos os cotistas, do dia 14 do 8 até o dia 28 do 9. E, contemplando como prazo final, retornando depois do dia 28 do 9, o regime natural a partir de 60 anos. Perfeito. Então, é bom lembrar até que quem tem, já tem conta na Caixa, ou conta corrente, ou conta poupança, que seja cadastrado no PIS, automaticamente vai para a conta, é isso? Que esteja cadastrado no regime de cotas e tenha saldo disponível para resgate, do dia 8 do 8 a Caixa vai acreditar todas as contas, independente da idade. Perfeito. Outra coisa, o pessoal sempre tem uma dúvida, né? Consultar o saldo pode ir na Agência da Caixa ou com o cartão Cidadão? Como é que pode proceder? O ideal é que se faça via pelo site. Nós temos a disponibilidade tanto do site quanto do 0800 para consulta de saldo. Partindo do saldo positivo, procure uma Agência da Caixa para homologar o seu recurso, e aí pode sim ter acesso ao dinheiro especificamente através da senha do cidadão para valores até R$ 1.500 nos caixas eletrônicos. Nas lotéricas e caixa aqui, a senha e o cartão com a documentação. Valores entre R$ 1.500 e R$ 3.000, aí se faz necessário obrigatoriamente cartão do cidadão e senha para saque no autoatendimento, lotéricas e caixa aqui. Valores acima de R$ 3.000, obrigatoriamente o ambiente interno da agência no guichê de caixa para valores acima de R$ 3.000. Bem, Tiago, vamos reforçar aqui a questão então que o pessoal pode procurar o saldo através do site. Vamos repetir o site, por favor, 0800. Perfeito, www.caixa.gov.br barra cotas PIS, botas PIS tudo junto, barra cotas PIS. Esse é o endereço do site, vai pedir ali para que coloque o número do PIS ou o CPF e vai conseguir ter acesso ao saldo ou à disponibilidade do recurso. O 0800 também é o atendimento de serviço ao cliente, é o nosso site, é 0800-726-0207. No conforto do celular aí, o contribuinte ou cotista, ele pode buscar a informação a respeito da disponibilidade e posterior a isso buscar a orientação dentro da faixa etária, respeitando o calendário nas agências da caixa. Perfeito, olha, obrigado Tiago Assis Pires de Araújo, deu uma boa informação para os nossos amigos trabalhadores, obrigado pelos detalhes aí, estamos sempre à disposição aqui em Balneário e Camburu e em todas as nossas rádios, você sabe disso. Eu que agradeço em nome da Caixa Federal, Caixa ao Banco, o braço direito do Governo Federal para pagamentos sociais, para movimentar a economia e estamos em nossas agências à disposição de todos os cotistas para melhor atendê-los e gerar esse significado financeiro e social que esse recurso vem a trazer.